Amo nadar no sabão em pó Enroladinha no meio dos tecidos Poderia ter sido centrifuga Não precisa me diminuir inteira Meia, meia Quero um planeta Sem máquina de secar Quanto mais perto do sol A gente vai se encercando Subir pelo mundo A gente lava de uma vez só Todas as cores se tornando uma Em um balé de água e sabão A gente mancha Mas se mantém inteiro Meia mancha Quero um planeta Sem máquina de secar Quanto mais perto do sol A gente vai se encercando Subir pelo mundo 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 Quero um planeta Sem máquina de secar Quanto mais perto do sol Onde a gente seca Soaring em pó Seja, seja Be-he-be-lo Seja, seja